Pessoal, eu tenho aqui pra falar de uma pessoa É uma menina, eu conheci ela em Acho que em julho do ano passado Ela Só que aí houve brigas entre nós E, pô, a gente brigou bastante De gobeira Olha, era amigo ainda, cara Entendeu? Então, sabe? Chega uma hora que eu cansei já De correr atrás dela, então Aí cansei, sabe? Chega uma hora que você canta Aí sei lá, sabe? Perdi a vontade Olha, desculpe se você tá vendo aí, né? Mas é verdade E aí E aí E aí Obrigado.